Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui na Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Capcom Creators, que é um programa de criadores de conteúdo relacionado aos games da Capcom, para o qual eu fui convidada a fazer parte. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque muita gente estava com muitas dúvidas a respeito do que é o Capcom Creators, né? Então a gente vai pegar esse vídeo hoje para esclarecer essas dúvidas, porque eu tinha aberto uma caixinha no Instagram para a galera deixar as suas perguntas, porque eu vi que realmente a galera não estava entendendo nada do que estava acontecendo. A coisa é bem mais simples, gente, do que realmente parece, pelo menos agora, a princípio, no início do programa, tá? Mas eu achei importante fazer esses esclarecimentos aqui e achei importante ouvir as questões de vocês a respeito disso e é disso que vamos falar hoje. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E, gente, por favor, se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube. Clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição, tem também o redirecionamento nos cards, porque é esse apoio de vocês que faz o Resident Evil Database continuar acontecendo. E eu já vou adiantando a respeito do Capcom Creators, que não, eu não recebo um centavo da Capcom. Nunca recebi e nem com o Capcom Creators eu vou receber. Então, são vocês, junto comigo, que fazem o Resident Evil Database acontecer. Então, considere apoiar-nos, apoiar-nos, eu falo-nos porque a gente tem editor e tudo mais, a partir de R$ 2,99 por mês. Bom, gente, como eu disse, eu abri uma caixinha no Instagram para que a galera pudesse mandar essas perguntas. E assim, tem uma grande parte de perguntas que era o que é o Capcom Creators? O que é isso? Que diabo é isso? Que negócio é esse pelo qual você foi chamada? Bom, eu vou colocar aqui como se a primeira pergunta que tivesse vindo tivesse sido do Rodrigo Renan CG, tá? Rodrigo Underline Renan CG. Ele perguntou o que é o Capcom Creators e como você irá atuar nele, tá? Teve várias perguntas iguais ou bem semelhantes. Muita gente também dando os parabéns por eu ter sido chamada para fazer parte desse projeto da Capcom. E eu quero agradecer a todo mundo que deu os parabéns. E, claro, agradecer o pessoal da Capcom e do seu time de comunicação por terem me convidado para o projeto. E falando um pouquinho sobre o Capcom Creators. Ele é mais uma oficialização, tá, gente? Porque eu já recebo as keys da Capcom antecipadamente para poder fazer análise e conteúdo dos jogos. Já recebo o Media Kit, por exemplo, que é aquele kit de imprensa que eles mandam. Inclusive, recentemente eu recebi o do Village Gold Edition, né? Que veio até com uma jaqueta igual a da Rose. E eu acho que agora veio o cosplay da Rose, tá, gente? Pelo menos uma fotinha, um cos pobre da Rose. Acho que vem aí, tá bom? E, então, assim, eu já tenho esse contato com a Capcom, de, por exemplo, ir nos eventos. E aí, por exemplo, já aconteceu de testar jogo nos eventos também. Ou de ser chamada para ir lá no escritório deles, testar jogo e tudo mais, antes do lançamento, né? Participar de hands-on. Então, tudo isso já aconteceu. Já acontecia no passado, sabe? Continua acontecendo. Vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, mas agora, basicamente, é assim. Como você é um criador que a gente sabe que existe, e que a gente apoia o seu trabalho, e a gente gosta do seu trabalho, vai acontecer a mesma coisa. Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Entendeu? Então, é basicamente, a princípio, uma oficialização, um reconhecimento desse trabalho que a gente faz junto com a comunidade. E agora, a gente também vai ter um contato mais próximo da Capcom, e também com esses outros criadores que foram chamados para o programa. Então, vai facilitar esse networking, para a gente poder fazer collabs, por exemplo, até em eventos, quem sabe. Então, é uma, digamos assim, é um meio de comunicação com a Capcom, e também com esses outros criadores. Pelo menos, é assim que eu estou vendo agora o projeto. Eventualmente, eles devem fazer mais coisas, eles devem incluir mais coisas, sim. Até porque eles também me questionaram, assim, a respeito de o que eu espero do programa e tudo mais. Então, eu acho que eles estão pegando esse feedback, estão vendo o que vai dar para atender ao longo do tempo, eventualmente, ir progredindo nas coisas que vão acontecendo nesse projeto. Mas, a princípio, é basicamente isso. Tudo que já acontecia antes de receber o jogo antecipado, para fazer conteúdo, fazer análise, por exemplo, receber media kit, ser chamado para testar jogo, isso já acontecia, vai continuar acontecendo, só que agora, formalmente, digamos assim. A próxima pergunta é do Blue.Wong, e ele perguntou, o que esse evento vai fazer em geral? Então, não é exatamente um evento, não é um negócio que vai acontecer uma vez só, ele é um projeto, ele é um programa de criadores da Capcom, que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, já existe o Capcom Creators, agora eles trouxeram para o Brasil e para a América Latina, então, eles estão agregando esses criadores de Resident Evil, que não são só, por exemplo, pelo que eu vi da galera que entrou, não é só youtuber, ou streamer, ou a galera que tem site e faz hard news, mas também, por exemplo, cosplayers também, sabe, que já fazem um trabalho com Resident Evil aí, lindíssimo, né, de estar sempre também em eventos, e participando ali com as roupas dos personagens de Resident Evil, fazendo cosplay dos personagens de Resident Evil, tem streamers também e tudo, e basicamente vai fazer essa porta mesmo, essa ligação entre a Capcom e esses criadores, e entre os criadores em si, né, pelo menos a princípio. E aí, futuramente, eu acho que eles devem ir expandindo o projeto também, e eles também vão agregando mais pessoas no projeto, e por enquanto, eles estão chamando criadores de Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter, que são as três principais franquias. Não sei se futuramente eles vão chamar de outras franquias também, talvez sim, mas eu acho que conforme as coisas forem acontecendo também, para que eles possam também dar a devida atenção, conforme eles vão incluindo mais criadores no projeto. A próxima pergunta é da Jessie Combo, e ela falou, ele dá um suporte financeiro? E não, 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 Jessie, não existe suporte financeiro, você sendo do Capcom Creators ou não, não existe esse suporte financeiro. O máximo que eles fazem, como já acontecia antes, é mandar o produto antecipado, por exemplo, o game antecipado, para a gente testar, ou um kit de imprensa, é o máximo de coisas que a gente recebe, de coisas materiais, da Capcom, não existe um suporte financeiro, não existe patrocínio, nem nada do tipo. Então, não, ninguém está ganhando, pelo menos eu não estou, não, ninguém está ganhando para participar do programa de criadores da Capcom, nem aqui, nem nos Estados Unidos, que eu saiba também, ninguém ganha para isso. É mais ter, o que você ganha, é você ter o reconhecimento da Capcom, e você ter essa porta de comunicação com eles, esse meio de comunicação com eles. A próxima pergunta é dos meus amigos do Residência do Mal, e eles perguntaram, quais suas expectativas para esse programa? Olha, a princípio, como eu disse, não vai mudar nada, eu já tenho contato com a Capcom, desde que eles vieram para o Brasil, começaram as operações oficialmente no Brasil, como Capcom, não como um, nossa, gente, começou a chover aqui, vocês não reparem, não como um terceirizado, por exemplo, uma empresa que representa a Capcom do Japão, não, é a Capcom Brasil mesmo, que agora existe, desde 2012, eles estão atuando aqui no Brasil, então já faz 10 anos, que existe Capcom Brasil, e eu já tenho esse contato com eles, desde essa época, já recebo os jogos antecipados deles, também, desde essa época, a minha expectativa é que futuramente, eles possam trazer mais coisas para os criadores, então, por exemplo, coisas que vão demorar para a gente ter um acesso, por exemplo, saiu agora a HQ do Resident Evil Infinite Darkness, em vez de a gente pegar e a gente ter que correr atrás de importar o produto, de repente eles darem algum jeito de futuramente trazerem esse conteúdo para a gente, para que a gente possa criar o nosso conteúdo em cima disso, entendeu? E quem sabe futuramente também, uma coisa que eu reclamei bastante, reclamei no bom sentido, com a própria Capcom, eu comentei que na época do Sombras de Rose, na Tokyo Game Show, a galera que estava na Tokyo Game Show, teve a chance de testar o Sombras de Rose, e os criadores que estavam aqui, por exemplo, não tiveram como, a gente dependeu de conteúdo, de terceiros, para a gente fazer o nosso hands-on do Sombras de Rose, então, a expectativa que eu tenho é que futuramente, a gente não precise disso, e que talvez não necessariamente a gente ir para a Tokyo Game Show, mas eles trazerem isso para cá, ou então eles disponibilizarem uma build que a gente possa baixar, nem que tenha tempo contado, porque geralmente essas builds a gente tem tempo contado, então, por exemplo, vou ser chamada para testar Resident Evil 9, no escritório da Capcom em São Paulo, por exemplo, você tem duas horas, então, você chegou lá às duas da tarde, e você tem até às quatro da tarde, por exemplo, e assim, duas horas é muita coisa, geralmente é uma hora, por exemplo, em eventos você tem às vezes 40 minutos, para testar alguma build, alguma coisa, então, para a gente não precisar também ficar se deslocando, porque tem criadores do Brasil todo, no caso é a América Latina, então, de repente, eles disponibilizarem essa build, a gente assinar os NDAs, os contratos de sigilo, os acordos de sigilo, que a gente já preenche, naturalmente, quando recebe o jogo, antecipado e tudo mais, ou quando vai participar de um hands-on, pessoalmente, na Capcom e tudo, e aí a gente poder fazer esse hands-on, e aí poder lançar quando cai embargo, esse tipo de coisa, então, eu espero que a gente possa ter esse acesso no futuro, essa é a minha expectativa, para um futuro breve, e aí no Capcom Creators. A próxima pergunta, é do Bis Underline, em 1994, ele perguntou, você teve que se inscrever, ou te chamaram para fazer parte? É, que eu saiba, o Capcom Creators, pelo menos, por enquanto, aqui do Brasil e América Latina, é por convite, né, então, eu fui convidada. Agora, eu não sei se futuramente, eles vão abrir cadastro, ou coisas assim, mas, no meu caso, e no caso de outros criadores, que eu vi, né, que até onde eu sei, é tudo por convite, né, pode ser que futuramente, eles abram um cadastro. Eu não sei como foi o Capcom Creators, lá nos Estados Unidos, porque era nos Estados Unidos, né, então, eu já não ia participar, então, eu não sei se foi por convite, ou se foi por cadastro, mas, aqui, foi por convite. A próxima pergunta, é do Rafael Costa Prata, 89, e ele perguntou, como a Capcom irá lidar, com as possíveis críticas, efetuadas por vocês? É, é uma coisa que, inclusive, a galera estava muito perguntando, nas lives, para mim, né, como que, se eu vou poder continuar, criticando jogos, ou se eu vou ter que, é, ser totalmente imparcial, e do tipo assim, ah, não falar das coisas ruins. Gente, não existe isso, tá? Quando a gente recebe um jogo, antecipado, por exemplo, e isso independente de você fazer parte, de Capcom Creators, ou não, você tem que falar, o que que é bom, e o que que não é no jogo, né, é a mesma coisa, quando você é chamado, você está lá no Faustão, no Faustão não mais, né, porque agora não tem mais Faustão, no Luciano Huck, né, você vai lá no programa Luciano Huck, aí está tendo a dança dos famosos, você foi convidado para fazer parte da dança dos famosos ali no júri, né, e aí você vai só elogiar? Não, você vai falar o que que você achou da parte ruim também da dança da pessoa que você está analisando ali, então, eles deixam isso bem claro, né, você não tem rabo preso nenhum com a Capcom, você não tem vínculo empregatício com a Capcom, então, você pode continuar criticando, tudo que você acha que precisa ser criticado, eu continuo achando o Reverse, uma péssima ideia, um bagulho desnecessário pra caramba, que não tinha nem que estar aqui lindo, já diria a Tati quebra Barraco, vou continuar dizendo que eu acho Sombra de Rose péssimo também, infelizmente, me decepcionei horrores com esse conteúdo, e é isso, continua tudo do mesmo jeito, agora, se eu chegar e falar assim, Capcom, o seu conteúdo é uma merda, este jogo que você lançou é uma merda, eu acho que eu vou estar sendo um pouquinho ofensiva, um pouquinho desrespeitosa, e que não é tipo de crítica, não vai agregar nada, tá, mas por que que é uma merda? Nossa, de graça, assim, uma merda, mas por que, sabe, então, isso eu nunca fiz, vou continuar não fazendo, de chamar o trabalho dos outros de merda, porque eu também não quero que falem a mesma coisa do meu, e vou sempre fazer uma crítica com argumentos, então, não gostei, eu achei ruim, por isso, isso e isso, eu achei péssimo, por causa disso, disso e disso, eu achei que não vale a pena por isso, isso e isso, isso eu sempre fiz, e vou continuar fazendo, então, não, tipo, você não é obrigado a ficar elogiando os jogos da Capcom, nunca fomos obrigados a elogiar os jogos da Capcom, os produtos da Capcom, ou licenciados da Capcom, e é basicamente isso. A próxima pergunta é do Pedro Allen, e ele perguntou, gostaria de saber em relação aos critérios, pergunto isso porque tem muita gente que deveria, eu não abri, tá gente, a pergunta, tá só o quadradinho, deve ser, tipo, deveria ter sido chamado, alguma coisa assim, bom, eu não sei os critérios, porque eu não trabalho na Capcom, né, então, eu não vou saber te responder, esses critérios, mas, eu acredito que no meu caso, eu não posso falar pelos outros, porque que eles foram chamados, né, mas eu acho que no meu caso, é pelo tanto de tempo, já que eu trabalho com Resident Evil, eu tenho, eu tenho site de Resident Evil desde 2000, né, que foi o Face Your Fear, daí ele fechou, daí eu abri depois o Resident Evil Database, que inclusive tem alguns materiais, né, do Face Your Fear, que eram os materiais que eu produzi na época, do Face Your Fear, é, então, eu acho que, por isso que me chamaram, né, mas aí os critérios, teria que perguntar, pra Capcom mesmo, porque, eu, aí eu já não sei, é, né, quais são eles, porque eu não trabalho lá. Uma pergunta é do Dourado Underline AC, você tem informações sobre os futuros jogos da empresa? Resident Evil 9, ele colocou umas risadinhas. Não, gente, a gente não vai ter informação privilegiada do futuro dos jogos, é, eu acho que o máximo que vai acontecer, é, por exemplo, a gente receber antecipado, talvez, um press release, de alguma coisa que vai ser anunciada, talvez tenha que assinar algum acordo de sigilo, quando isso acontecer, eu acho que é isso, assim, sabe, mas eu acho que não, a gente não vai ter informações privilegiadas, pro futuro da franquia, por exemplo, a Capcom, ela é bem saboneteira, nessa questão, assim, sabe, de tipo, se esquivar, sabe, quando a gente pergunta alguma coisa, que possa dar margem, pra eles falarem alguma coisa, do futuro da franquia, até porque, particularmente falando, eu acho que nem eles sabem, mesmo, sabe, eu acho que a Capcom tá meio perdida, com Resident Evil, pelo menos com Resident Evil, então, não, a gente não vai ter informação privilegiada, agora, a gente sabe que existe, lá naquele programa Ambassadors, né, que, é, teve pessoas que foram testar o Village antecipado, bem antecipado, muito antes do jogo ser anunciado, e, é, esse feedback, ajudou pra que eles moldassem o Village, para o seu anúncio, né, é, tipo, por exemplo, se eles vissem que foi um fracasso, esse teste, descarta, abafa, deixa abaixo, o projeto não existe, esquece esse negócio, mas, como a galera foi bem positiva, aí, eles deram continuidade nisso, então, eles devem ter testado uma build, bem, tipo, bem antiga, tipo, ali, bem no comecinho do desenvolvimento, pra que as pessoas dissessem, se vale a pena ou não investir naquilo, investir naquele conteúdo, investir naquele produto, e eu espero que, o Capcom Creators, eventualmente, eu torço pra que a gente possa participar, desse tipo de iniciativa também, claro, assinando todos os milhares de acordos de sigilo, que deixam a gente até com medo de, não só um processo, por parte da Capcom, mas também, da Yakuza, vir e cortar a nossa cabeça fora, por exemplo. Próxima pergunta, é do Gustavo Xi, que é, é, XXI, o que é isso exatamente? Será possível realizar mais sorteios com essa nova parceria? Bom, eu vou responder só a segunda pergunta, mas, eu espero que sim, né, que a gente consiga, trazer mais coisas pra vocês também, a partir desse programa de criadores, trazer mais coisas pro público, não só de conteúdo, mas também, de repente, keys, produtos, né, de Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, então, eu espero que sim, que a gente possa trazer mais coisas aí, pra poder distribuir entre a comunidade também. Próxima pergunta, é da minha chará, a Monique Mouco, será que dessa vez, a Capcom toma vergonha, e passa a te dar as edições de colecionadores? Eu espero que sim, também, né, eu espero que sim, minha chará, eu acho que, quem sabe aí pro futuro, né, a gente consiga viabilizar isso, de pelo menos alguns criadores, porque eu acho que é difícil, né, pra todos, né, trazer edição de colecionador, mas de repente fazerem ali um revezamento, ou um sorteio entre os criadores, pra algum receber uma edição de colecionador, uma edição especial, eu torço sim, pra que isso aconteça, porque olha, trazer unboxing de edição de colecionador, é tenso, cara, é uma grana, que a gente não tem o retorno depois, com views, né, nos vídeos, então, eu espero que futuramente sim, pelo menos uma ou outra edição especial, ou de colecionador, a gente possa ter acesso, de vez em quando, pelo menos, pra trazer esse conteúdo pra vocês, porque a gente sabe que é difícil, né, trazer pra cá, então, a gente espera que de repente eles possam viabilizar pra gente, pra que a gente possa trazer esse conteúdo pra vocês. Próxima pergunta é do Diego e Diego Cristo, vocês vão poder dar pitaco nas coisas, tipo ideias, divulgação, tirar a Dil do porão, e ele coloca uma lagriminha? Olha, eu espero que sim, eu espero que futuramente a gente possa dar um feedback, né, aproveitar essa comunicação com a Capcom, pra gente dar feedback sobre a franquia. eu já dou meu feedback, né, nas minhas redes, nos meus vídeos, já, por exemplo, em eventos, já comentei coisas com eles, e eles kkkkkk, do tipo assim, tá, sabe, quem sabe futuramente a gente não possa ter esse tipo de relevância, né, quem sabe, porque aí eu acho que tem que ser muito relevante, né, pra isso, mas eu acho que seria ótimo, sabe, se a gente tivesse uma reunião de condomínio com a Capcom, e eles perguntassem, tá, vamos lá, o que vocês querem aí pro futuro, né, Por enquanto, não aconteceu, mas também o programa tá no começo, então, quem sabe, futuramente, a gente não possa ter esse direito de dar uns pitaquinhos, né, dar um feedback a respeito dos jogos, olha, eu já vou até me adiantando, se for pra dar feedback, já dou, esquece esse negócio de reverse, sabe, vamos voltar pras conspirações em Resident Evil, beleza, valeu, falou, é isso aí E a última pergunta é do Raiziel FL Moni, você vai trabalhar com marketing ou contribuir para o desenvolvimento de... Três pontinhos que eu não abri a pergunta também, eu só printei, parabéns pra mim, né, muito inteligente, só que não Mas, de novo, né, só respondendo sobre a parte de contribuir pro desenvolvimento dos jogos ou dos produtos, eu acho que é isso que ele quis dizer Então, eu não sei, né, se eventualmente a gente vai poder contribuir com o nosso feedback, como eu disse, eu espero que sim Agora, trabalhar com o marketing, bom, meio que a gente já faz isso, né, gente, a partir do momento em que a gente tá criando conteúdo sobre algo A gente já tá fazendo marketing pra aquilo, né, então, nada vai mudar nesse sentido Talvez, talvez, eles forneçam, sei lá, algum material promocional antecipado, alguma coisa assim, futuramente Mas eu ainda não tenho como dizer isso, né, mas pode ser que aconteça Mas, sim, de qualquer forma, o marketing a gente já faz, né, meus amores? Bom, eu acho que é isso, eu acho que eu dei aí todas as explicações Eu peguei, fiz um apanhadão aí das perguntas mais gerais, né, que vocês fizeram Então, agora eu quero saber de vocês aqui embaixo, quero que vocês comentem Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês também querem saber alguma coisa O que vocês acharam das respostas que eu dei E, de novo, agradecer não só a Capcom, mas o seu time de comunicação E, principalmente, agradecer vocês, gente Porque se não fossem vocês visitando o site, vendo os vídeos, seguindo nas redes sociais E isso, ao longo dos anos em que eu produzo conteúdo Porque tem gente lá da época, né, do Face Your Fear Nada disso estaria sendo possível Então, assim, as principais pessoas que eu tenho que agradecer No fim das contas, são vocês por apoiarem o meu trabalho E fazerem com que esse reconhecimento, essa oficialização Pudesse acontecer aqui no Resident Evil Database E com o Resident Evil Database Então, o meu muito, 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 muito obrigada ao infinito Por tudo que vocês fazem por mim, de verdade Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho